A Obra de Maria e a Canção Nova querem levar você para o México. Na companhia de Padre Bruno, você vivenciará a espiritualidade do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Além de ir à Cidade do México, Pasco, Puebla e até o Tioacan. E conhecer a história das antigas civilizações da América Latina. Saída dia 21 de agosto. Obra de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus. A Obra de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus.